Viz Parisu, Viz Dubaiú me tise wag Compassu Achapirou o seu propose, Gente sapeou o seu Viz Parisu, Viz Dubaiú me tise wag Viz Dubaiú me tise plague A chão virão, chão pro vosso Bebe chão pelo amor Volupe 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 Vem em Paris, no Rio de Janeiro, em Lisboa e no Rio de Janeiro. Vem em Paris, no Rio de Janeiro, em Lisboa e no Rio de Janeiro. Vem em Paris, no Rio de Janeiro, em Lisboa e no Rio de Janeiro. A CIDADE NO BRASIL